E agora a gente escuta vocês cantando. Vamos lá, Palinho, então? Vamos lá, essa aqui, evidência não pode faltar no show, a gente sempre canta. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Bom demais Tati, tem músicas? A gente tá aqui só cantando música de 90, 80 e pouco São boas, né? São maravilhosos Foi quando a gente se identificou bastante com a música sertaneja E hoje nós vivemos o momento do sertanejo universitário, né? Que é denominado Muito São fases, né? Isso é ótimo pra gente também Com certeza E o show do Marcelo e Gustavo é muito focado no sertanejo universitário Nossa, a gente chega a rolar no palco, sabe? É diversão A gente faz essa linha dos anos 90 também Mas é muito voltado pro estilo Marcelo e Gustavo Que é sempre alegria É sempre pra cima A gente brinca bastante Isso A gente quer que o público que tá presente no nosso show Saia dali realizado, sabe? Até a gente tá brincando Que tem que distribuir toalha no meio do show Pra eles, né? Porque o pessoal sai suado do show De tanto pular, de tanto dançar A gente faz algumas dancinhas nas músicas Então o pessoal curte bastante Anima todo mundo É Trecho, então, de um sucesso recente Recente? Das duplas que despontaram agora também Olha, por exemplo, tem o Gustavo Lima Que tá muito forte agora A gente quase que abre o show com a música dele E dança ainda Então Aí faz Marcelo, Gustavo e você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Marceloegustavo.com.br Tá? E lá tem um e-mail também O pessoal pode mandar um e-mail pra gente Que é o contato Arroba Marceloegustavo.com Isso Sem o BR, hein, pessoal? É .com só Tá aparecendo ali embaixo Isso Tá no vídeo Isso, tá no vídeo Então, pessoal, pode ligar E é o 11-480-53436 Ou 11-728-6-0567 Isso Mas manda um e-mail pra gente Entra lá no nosso site Vamos conversando Vamos levar o Marcelo e o Gustavo Isso aí Quem quiser ceder É só mandar um e-mail pra gente Que a gente envia o ceder também Oba Meninos, eu me despeço Mas já esperando o retorno de vocês Cantando mais música boa Participando do quadro Bom Sabor Com as receitas que vocês nos prometeram E desejo muita coisa boa, viu? Muita saúde, principalmente Muita luz, muita inspiração Muito trabalho E muito carinho desse público Obrigado, Tati, pelo convite Bom retorno pra vocês Nas suas férias também Obrigada, muito obrigada Isso, agradecemos mesmo Mais uma de vocês Da hora a gente queria A oportunidade de estar aqui No mulher.com Vamos cantar, então Um prazer recebê-los Até breve Até breve Sucesso pra você e pro seu programa também Amém Vamos lá Gustavo Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe de seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Sem você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Essa noiva Que é você Pra mim você é linda A dona No meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade Que me faz viver No meu coração Bate tanto Quando te ver É a verdade Que me faz viver No meu coração Bate tanto Quando te ver É a verdade Que me faz viver No meu coração Bate tanto Quando te ver É a verdade Que me faz viver Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão vulga É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber